Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês os doces que vai entrar na nossa coleção de fundo do mar que vai entrar no nosso canal, né? Alguns doces vão para a área de membros e outros doces vão entrar na área no nosso canal do YouTube. Esse doce aqui, esse doce cenário é um doce duplo, tá vendo? Com o papai e o filhinho tartaruga. Ele vai estar disponível na nossa área de membros por R$ 29,99 a assinatura ao mês, tá? Nós temos o valor de R$ 7,99 e R$ 29,00. Esse aqui também vai entrar a modelagem do golfinho na nossa área de membro, R$ 7,99, tá bom? Também ao mês, é uma assinatura mensal, você pode estar clicando aí no botão de membros. Esse aqui já vai entrar para todos do canal, olha que coisa linda, nós vamos ensinar a fazer esse ponto de luz lá no nosso... na nossa área de membros. Esse aqui também vai estar entrando no nosso canal e olha que coisa linda esse cenário, que você pode estar usando até mesmo para decorar a mesa dos convidados, que fica muito lindo. É um doce que dá para toda a família que estiver na mesa. Olha isso, toda a modelagem vai ser ensinada lá na nossa área de membros. Então, é isso que eu queria passar para vocês, espero muito que vocês estejam gostando de tudo. E esse mês também vai entrar precificação ainda em julho lá na nossa área de membro. Então, não perca tempo. Se você quer aprender a fazer doces, se você quer se aprofundar nesse mundo da confeitaria, é só nos seguir e se inscrever lá na nossa área de membro. Então, até a próxima. Fique com Deus e tchau!